E você, Kennedy, quais as suas impressões sobre o depoimento do ex-ministro da Saúde? Olá, Diego, boa noite para você, para o Diogo, para os internautas. Diego, o Pazuello saiu melhor na CPI do que com o ministro da Saúde, é preciso reconhecer isso. Apesar desse desempenho dele ter agradado no Palácio do Planalto como o Diogo falou, o Pazuello forneceu elementos para a CPI que ajudam a provar que o Bolsonaro, o presidente da República e ele, Pazuello, com as suas ações e omissões, agravaram a tragédia da pandemia aqui no Brasil. Tem alguns pontos que eu acho que eu queria destacar aqui. Primeiro, que a CPI de ontem para hoje conseguiu fazer uma correção de estratégia. Ontem o Pazuello estava com respostas muito prolixas, jogou meio na confusão. O Renan Calheiros não se preparou para a inquirição, veio com essa história de querer contratar uma agência de checagem de fatos, que me parece algo errado, porque a competência, a responsabilidade por investigar e apontar as contradições de Japurá é dos integrantes da CPI. Hoje teve essa correção de rumbos e pareceu que eles intercalaram bem depoimentos, inquirições, mas políticas com técnicas. O Otto Aleikar, que é médico, deixou muito claro que o Pazuello ficou mais de dez meses no Ministério da Saúde e não aprendeu as coisas básicas sobre a doença que ele tinha que combater. Então aquilo desmoraliza, mostra que o presidente Jair Bolsonaro deixou no comando da saúde durante tanto tempo alguém que não tinha preparado para estar ali. Isso, no meu entender, pode ser enquadrado como um crime de responsabilidade, que colocou a saúde pública em risco. Outros senadores, como Eduardo Braga, o Randolfo Rodrigues, eles pegaram detalhes factuais para registrar e produzir provas contra o Bolsonaro. Eu destacaria que uma coisa que eles conseguiram foi arrancar do Pazuello que o Bolsonaro estava na reunião ministerial, que decidiu por não fazer uma intervenção na saúde do Amazonas, uma intervenção federal, quando a crise ali estava no auge e exigia uma medida. Também eu acho que fica muito ruim para o Pazuello, complica a situação dele. A gestão da crise em Manaus, o Eduardo Braga, os outros senadores mostraram que, no mínimo, ele foi negligente e mentiu quando ele disse que só faltou oxigênio em Manaus durante três dias. O Eduardo Braga e os fatos deixaram claro que faltou durante muito mais tempo. E ele tenta fazer uma diluição de culpa. Quando ele fala que a culpa é de todos, é uma estratégia orientada juridicamente pelos advogados, que se for culpar todo mundo, é difícil identificar as responsabilidades individuais. Mas eu creio que a dele e do presidente Jair Bolsonaro, determinaram as responsabilidades, aos poucos a CPI está construindo um muro tijolo por tijolo, configurando essas responsabilidades. O desprezo pelas vacinas é algo que ficou muito evidente ontem e hoje no depoimento do Pazuello. Destacaria também a atuação da bancada governista, porque a CPI tem duas missões, a meu ver. A primeira, claro, é apurar as responsabilidades, atuar como uma comissão parlamentar de inquérito. Mas ela também está servindo de palco para esclarecer a opinião pública sobre os riscos que a cloroquina, por exemplo, causa. E a bancada negacionista é o tempo inteiro desinformando a população, mentindo, dizendo que um medicamento que funciona contra a malária, mas não funciona contra a Covid, deveria ser aplicado. Esse medicamento pode matar quem tem uma ritmia cardíaca. Então, acho que hoje a CPI conseguiu, de alguma maneira, esclarecer alguns fatos e essa bancada negacionista presta um desserviço à opinião pública. Diego. Tchau, tchau. E aí